Fala galera, aqui é o Abutino e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo chamado Moving Out que é um joguinho que ainda está na versão demo só que ele é muito maneirão porque você precisa fazer a mudança das casas, dos lugares com um personagem muito engraçado e são várias fases, esse joguinho aqui é muito legal mesmo ele está disponível para Steam, só que ainda não lançou, essa é a versão demo vamos continuar aqui e é o seguinte, vamos começar um novo jogo, iniciar jogo e aqui eu tenho que escolher dois personagens porque esse joguinho aqui é para jogar em dupla só que como eu estou sozinho, eu vou tentar jogar sozinho é mais difícil? É, mas vamos tentar deixa eu borrar a regra aqui, a gente aceita aqui daí a gente vem e escolhe o nosso personagem maneirão mano, eu gostei muito desse personagem aqui seleciona agora eu quero o verdão com um chapéuzinho maneirão passou, deixa eu ver esse daqui é o mais legal de todos sem esse carrinho, maneirão demais agora a gente deleta aquele ali e vamos jogar só com um player bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão quadro de trabalhos, vamos para o treino obrigatório para a gente conhecer o joguinho e ver como que joga beleza, então eu tenho que levar dois itens para o caminhão vamos lá beleza vou seguindo aqui usei a barra de espaço para pegar os itens apertou a barra de espaço e levou até aqui e mano, olha esse meu personagem que engraçadão é um sapo, velho um sapo maneirão que está fazendo a mudança nesse lugar aqui aperte F para pular caraca, quebrei o vidro beleza, ó tá falando para usar dois personagens só que como eu tô sozinho eu vou sozinho mesmo, velho eu sou forte pra caramba pronto, velho consegui vamos seguindo passo aqui ó, você também pode lançar os objetos é, segura aqui aperta o G e mira e joga boa demais lembrando que essa fase aqui tá ensinando como que joga, velho vamos aprendendo e aí amiguinhos, beleza? isso aqui dá para pular ali? não dá, beleza ó, o certo é jogar em dupla mas eu tô sozinho então vamos lá dá passo aqui? não dá tá é o inimigo de todo carregador é os objetos fracos então eu não posso deixar cair caraca, velho peguei e levei até ali boa demais caraca, velho tem um fantasma desvia do fantasma aperte G para bater nas coisas vamos bater quero bater no fantasma tá, mas no fantasma bati bati no fantasma bate aqui boa demais e bate aqui boa demais dá para bater de novo? não dá vamos seguindo essa fase maneirona abriu a porta apertou o que? beleza ah, beleza agora é só carregar e levar até o caminhão pegou caraca, velho bati ali no rodinho o que é isso? pegou e levou até o caminhão vem aqui pegou e levou até o caminhão boa demais treino completo bora para a próxima fase olha que legal, velho transporte Pum o nome da minha transportadora é Pum como assim, velho? vou jogar a próxima fase vamos para a próxima fase essa fase aqui beleza casa da Holly eu tenho de 2 a 5 minutos para fazer e eu preciso carregar 14 itens bora lá para a casa da Holly começaremos facilmente com uma casa de 1 quarto beleza caraca vamos lá mano caraca, velho eu tenho que carregar 14 itens será que a gente começa pelo sofá? pega o sofá caraca, velho é difícil controlar isso aqui passa passou vamos levar o sofá lá no caminhão rapidão será que a gente consegue em 2 minutos? mano, é difícil beleza conseguiu o primeiro item pôr entrar na casa e pegar mais coisa e esse vaso aqui? nossa levando a mesa vamos levando a mesa caraca, velho mas é muita coisa para 2 minutos rapidão não, caiu pega de novo mano, olha que engraçado esse sapão tá ré, cara olha que engraçado esse meu personagem mas caraca é pouco espaço tem que sair devagarzão mano vamos rápido, cara vamos rápido meu sapão nossa mas eu vou derrubando tudo o que que é isso? vai, cara passa que engraçado leva tudo mano, já não tem espaço mas no caminhão? caraca, velho nossa peraí vem, 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 vem bom demais como que pulava mesmo? F, beleza cara, vamos pegar mais itens peguei só 3 pega aqui aqui, boa tá preso que isso? puxei com a tomada e tudo velho que legal soltou, beleza não cai mesa vamos seguindo é aqui deixa eu pegar esse item aqui, velho vou levar uma churrasqueirinha pra nossa amiguinha a Holly fazer um churrasco sobe, cara soltou, beleza dá um pulo dá um pulo é ó já não vou conseguir em 2 minutos e 25 mas vamos tentando pega aqui caraca, geladeira mano o meu sapão maneirão consegue levar a geladeira sozinho pra quem não sabe uma geladeira é muito pesada soltou pula pra não derrubar as coisas beleza caraca, estamos quase na metade dos itens vamos logo é não, velho e se eu entrar aqui no banheiro e pegar dá pra pegar? é, dá pra pegar essa caixa aqui, velho tem coisa que não dá pra pegar por exemplo, aquela cama caraca aquela cama dá pra pegar só que nossa, tem que ser mais rápido, velho caraca, velho tá acabando o tempo tem que ser mais rápido que eu pego ah, tem as coisas brilhando que dá pra pegar nossa mas tá acabando o tempo ó, por isso que esse jogo aqui é pra fazer em 2 pessoas eu sozinho tá muito difícil mas eu tô pegando o jeito quebrei o vidro pula aqui solta, solta, solta tô pegando o jeito só que mano tem muito pouco tempo, velho tô pegando o jeito tô pegando o jeito rápido, meu sapão falta 4 itens e menos de 2 minutos leva a televisão televisão puxa puxa também quebrei o fio da televisão, velho soltou falta mais 3 itens é correria total que dá pra pegar nossa, mas é muito grande nossa eu achei consegui consegui eu sou forte demais, velho tô levando uma cama caraca eu preciso sair a cama valeu por 2 é falta mais 2 itens o que que tá brilhando pega aqui e vamos levar mano, vamos levando rapidão nossa, falta 1 minuto caraca, tá acabando o tempo vamos logo, cara meu Deus, cara tô desesperado nossa, lascou caraca, velho travei com essa mesa aqui nossa, mesa é muito difícil, velho que falta pegar meu Deus vai, caramba eu consegui falta 10 segundos falta 5 segundos, velho consegui como assim, velho eu te faltava 2 segundos mano, que fase difícil, velho consegui com o meu sapão eu quebrei uma cadeira beleza mano, caraca que difícil só o meu tempo 4,55 por uns 5 segundos, cara quebrei janela beleza quebrei um monte de coisa mas galera, velho esse joguinho aqui é muito maneirão ele ainda tá na versão demo por isso que é só essas fases aqui mano só que velho esse joguinho quando ele lançar vai ser muito legal mesmo galera, então é o seguinte se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau 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 tchau